O endividamento já atinge quase 80% das famílias brasileiras e é o maior em 12 anos. Sobre esse recorde, a gente conversa agora com o Fernando Nakagawa, que está de volta. Ô, Naka, é claro, todo mundo sabe que o cheque especial e o cartão são suportes importantes, né? Mas qual que é o peso, então, do cartão e do cheque especial nesse cenário que eu acabei de citar? Absolutamente preocupante. E infelizmente, cada vez mais pesada nessa história. O cheque e o cartão de crédito estão ali cada vez mais presentes para o brasileiro que precisa dessa boia de emergência, dessa linha de crédito emergencial para terminar o mês. Vamos dar uma olhada aqui, Mona? Na evolução aqui, a gente tem a evolução das concessões. Quanto nós, brasileiros, tomamos de crédito, cheque especial, cartão de crédito no rotativo, nos últimos 12 meses? Estava ali mais ou menos 40 bilhões de reais por mês e agora já estamos em 53 bilhões de reais por mês. Nessas duas linhas de crédito, aumento de 30% em 12 meses. O que é grave dessa história, Mona? As pessoas estão tomando crédito rotativo ou no cheque especial para pagar as contas do dia a dia do supermercado. E aí, na próxima tela, a gente tem as consequências disso. Na média, cada brasileiro fica 14 dias quem usa o rotativo do cartão, 14 dias no mês, 18% ficam até 90 dias, 35% já estão há mais de 90 dias pendurados nessa dívida. Uma dívida de 355% ao ano de juros. E no cheque especial, 21 dias, 132% de juros. Se você estiver numa situação dessas, procure crédito mais barato. Por exemplo, crédito pessoal ou o consignado. Você troca uma dívida cara por uma menos cara e assim a bola de neve não te engole imediatamente.